Olá, sejam muito bem-vindos ao assunto, sua principal plataforma de entretenimento aqui no YouTube. Vamos falar sobre uma coisa que passou desapercebido pela maioria da população. A Record, como vocês sabem, é detentora do portal r7.com. E tem um colunista, que é Guto Ferreira, que publicou 10 motivos para você apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. Com o subtexto de Muitos se perguntam quem apoia nessas eleições de 2022. Vamos então nos apegar às evidências, fatos e resultados para orientar melhor você, eleitor brasileiro. Abrindo a matéria, se lê apenas o texto. Se você abriu essa matéria, lamento, não existem motivos, assim como não existem duendes ou o Papai Noel. Enfim, é simplesmente o pior governo desde a redemocratização do país. Vale lembrar que todas as colunas de opinião em portais têm o sinal de que essa opinião não representa o grupo tal, não representa o portal tal, porém essa não tem, assim como a matéria que diz que Jair Bolsonaro é marionete de Silas Malafaia. O que você acha sobre isso? Você concorda com essa opinião do Guto e da Record? Você não concorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like também. Se inscreva no canal e ative o sininho, hein? É isso e até já. Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho.